Olha, a Secretaria Municipal de Saúde, né, realizou o aulão sobre saúde em movimento. O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 21, ali na Praça Uabinamérico. Muita gente compareceu, tá, para saúde em movimento. Confira. Os servidores da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra e a comunidade em geral participaram na Praça Uabinamérico, a Praça da Brama, no final da tarde da última sexta-feira, de atividades funcionais que auxiliam no condicionamento físico e no bem-estar mental e social. O projeto Saúde em Movimento faz parte de uma iniciativa da equipe de saúde do município e conta com a participação de quatro profissionais educadores físicos, que viram na recente revitalização da praça uma grande oportunidade para aproximar os serviços da Secretaria de Saúde e da população, utilizando o espaço público ao ar livre. A secretária de junta da Secretaria de Saúde, Karine Basola, fala das atividades que auxiliam na prevenção de doença e promoção da saúde física e mental. Com certeza, nós estamos aqui hoje no aulão inaugural do nosso novo programa da saúde, que é o Saúde em Movimento, né, e convidamos a população a fazer parte, vai ser ofertado tanto nos povoados, como na nossa sede, em todos os bairros. Então, venha você também participar desse momento de bem-estar e cuidar da sua saúde, junto com a gente. O evento contou com a participação de um grande número de pessoas de várias idades e os educadores físicos sempre orientando nas dinâmicas apresentadas. Na praça, foi montada uma mesa toda colorida, com frutas para os participantes. Um carro da SAMU também esteve no local. Para a servidora Adriana Fernandes, eventos dessa natureza é muito importante. É, para a gente é muito importante, né, que a gente está se movimentando e saúde em primeiro lugar. Então, o movimento para a saúde, o movimento de aeróbicos, de funcional, hoje surpreendeu, né, a gente, que deu muita gente, mais de 40 pessoas. Então, é uma coisa muito gratificante, né, que as pessoas reconhecem que saúde em primeiro lugar. E é o que a gente está vendo aqui, que todo mundo participando de uma maneira bem divertida, é uma coisa diferente e a gente vai ter mais e mais vezes que esse aqui foi só para inaugurar. O projeto busca incentivar a população a praticar atividade física diariamente. Os benefícios são enormes, como redução do índice de sedentarismo, da obesidade, diabetes, incidência de doenças cardiovasculares, além do melhor controle da pressão arterial. O educador físico, Júnior Cantanheide, fala dessa primeira aula do projeto Saúde em Movimento. Esse é uma aula inaugural do nosso projeto, que é o Saúde em Movimento, um projeto que vem da Secretaria de Saúde, juntamente visando a preocupação do prefeito com a população. Tendo em vista que esse é só uma aula inaugural, para convidar a população a participar do nosso projeto. Tendo em vista que vai ser só aqui, você que mora em outro bairro, não se preocupe que a gente vai ter um educador em cada bairro, visando essa melhora, para que assim você não se suporte, não se acomode dentro do seu lar, entendeu? E é isso. No momento o aquecimento está mostrando que a galera quer levar em frente, né? Com certeza, eu acho assim, o movimento é essencial, desde os primórdios, aquele povo que não tinha como se locomover antigamente através de veículos, o que eles faziam? Eles deixavam de ser nômade e percorriam atrás de que? De alimento. Naquele tempo não existia esse tipo de doença. Hoje a gente está trabalhando em cima dos grupos de diabetes e hipertensos, mas vai ser ampliado para toda a população. Nesse primeiro aulão da Saúde em Movimento, contou com a professora de aeróbica, Ana Fitness. Então é o primeiro evento que está sendo feito aqui em Presidente Dutra, para tirar essas mulheres sedentarismas, que não fazem nenhum exercício. E para falar que exercício, gente, hoje é saúde, viu? Não é porque você já está na terceira idade, não. Você tem que sair de casa, sair desse sedentarismo, fazer uma caminhada, um exercício. Então está aqui uma oportunidade boa para vocês virem, que vai ser... Hoje foi só a demonstração, né? Que nem eu falei, fui pega de surpresa. Estou um pouco nervosa a primeira vez que eu vou ao microfone, mas está sendo um prazer. Então sintam-se todas convidadas, inclusive as minhas alunas da Ana Fitness. Na próxima quero que vocês estejam todas aqui com a gente. Para o secretário municipal de saúde, Michele Fernandes, o objetivo é estimular a prática de atividade física e a convivência entre as pessoas. Isso, é com grande alegria que a gente anuncia mais uma ação do governo municipal de Presidente Dutra, em nome do prefeito Raimundo Alves Carvalho, que é o saúde em movimento. A gente está vendo aqui já inicialmente a presença maciça da população, onde nós estamos apresentando aqui nesse grande aulão os educadores físicos que farão parte dessa grande ação. Lembrando que não é só um programa, é um programa que vai se estender por todo o tempo, ele vai abranger os educadores físicos, vão até as comunidades, vão até os povoados. Vai ser um desenvolvimento contínuo, promover mais saúde à população, levar atividade física e tornar isso um hábito a nós. Muito bem, está aí portanto o aulão, esse aulão e como disse o secretário, é um projeto, é um programa e que vai se estender pelos bairros, também pelo interior aqui de Presidente Dutra. Obrigado.